Olhares atentos, jovens e até os mais experientes vieram participar dessa oficina sobre o cultivo do mamão nessa área de menos de mil metros quadrados. A oficina faz parte do projeto Fazendinha, do Sindicato Rural de Dourados, em parceria com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. Estudantes e produtores rurais ouvem cuidadosamente cada explicação. Então, conforme a planta vai crescendo, você vai aumentando a dose. O seu Júlio é agricultor em Dourados. Ele quer buscar novas alternativas de renda. Por isso, veio participar da oficina. A gente recebeu o convite da Agraer, né? E aí a gente, para adquirir conhecimento, para ver se é viável, a gente veio até aqui hoje. Que é bastante interessante para quem mexe na lavoura, quem tem pequenas propriedades. Porque o grande produtor, ele não mexe com essas coisas assim, que é muito pouco para ele, né? Mas para a gente, talvez, é bastante, né? E é interessante, porque com uma pequena área, você produz bastante e dá para você ter uma sobrevivência boa, né? O produtor que quer entrar para a atividade pode utilizar uma área como esta, de até mil metros quadrados, e gastar bem pouco no início. O investimento é de apenas 500 reais. A recomendação do Senar é que ele plante entre 150 e 200 mudas. Tanto a flor masculina quanto a feminina podem produzir mamão. Mas quando o assunto é produção comercial em larga escala, a preferência é sempre pela flor hermafrodita. Aqui nós temos uma flor de mamão feminino, né? Essa aqui tem, ela é mais cheinha embaixo e vai afinando em cima, tá? Essa aqui é uma flor de mamão feminino, o que daria mamão mais arredondado, tá? Nessa aqui, nós temos já uma flor de mamão hermafrodita. Diferente da feminina, ela tem uma cinturinha, tá? Então ela tem essa cinturinha, então ela é uma mamão de uma planta hermafrodita. O que dá um padrão comercial bom, que é um mamão mais comprido, tá? Assim, a gente chama de piriforme. O mamão pode trazer um retorno financeiro rápido para os fruticultores que seguem todas as orientações técnicas. Para produzir o ano inteiro, os mamoeiros precisam receber muita adubação. É importante também ficar atento à maturação da fruta para que a retirada do pé seja feita no tempo certo. O mamão, ele tem que ser colhido naquele momento que ele já apresenta algumas estrias amareladas, né? Não é todo mamão maduro no pé, você tem que colher antes. Então, apareceu umas faixas amareladas nesse fruto, tá na hora de fazer a colheta e fazer o tratamento para levar para o mercado. Diversas variedades de mamão têm se adaptado bem ao clima e ao solo da região da Grande Dourados. Ele tem dois grupos, o grupo solo e o grupo formosa. O grupo solo é aquele mamão pequeno, né? O Havaí é o que o pessoal gosta demais de plantar, que alguns consumidores chamam de papaya, né? Então, esse nós entendemos que é do grupo solo. Esse mamão, ele produz muito bem na nossa região. E o grupo formosa são os grupos daqueles mamões mais compridos. Nós temos o Tainunga, temos a Calimosa, a Bela Nova, são um exemplo, né? Mas tem outros tipos de mamão que podem produzir muito bem na nossa região. Independente disso, tanto do grupo solo como do grupo formosa, produz muito bem na nossa região. Desde que faça aí o serviço de casa direitinho, né? Faça adubação, faça irrigação, controle fitossanitário. E com certeza a sua produção de mamão vai ser bacana. Aqui no Projeto Fazendinha, a variedade escolhida é a do mamão formosa. O plantio, de acordo com o Senar, serve para demonstrar toda a potencialidade da cultura na região. Nós escolhemos essa variedade porque ela tem um potencial de mercado muito grande e também tem um potencial produtivo muito grande. Então, o objetivo aqui foi mostrar para o produtor uma alternativa viável, que ele possa ganhar dinheiro, inclusive em pequenas áreas, né? O pequeno produtor pode ter uma rentabilidade interessante em pequenas áreas. O principal objetivo é esse, mostrar uma área técnico-produtiva, que o produtor possa vir aqui e ver a coisa funcionando realmente na prática. E assim, eu vou mostrar para o produtor. E aí, eu vou mandar o produtor. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Obrigado.